Mas afinal, você acha mesmo que será pago o 14º salário para aposentados e pensionistas ainda em 2021? Vem comigo neste vídeo para você entender um importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas tem vários projetos de lei que estão lá no Congresso Nacional, sendo no Senado e na Câmara Federal. Recentemente, nós tivemos aqui a informação de um projeto que acabou tramitando, estava parado desde 2002, um projeto que previa, sim, o pagamento do 14º salário. A imprensa começou a divulgar e vários canais começaram a passar a informação de que você vai receber em 2021 o 14º salário. Vamos entender esta informação. Primeiro, é assim, não há uma definição ainda. Quando nós estamos falando de projeto de lei, existe toda uma tramitação lá no Congresso Nacional. Esta matéria está na Câmara dos Deputados. Trata-se de um projeto de lei que prevê o pagamento do 14º salário, mas ainda não passou em todas as comissões. E todo e qualquer projeto deve tramitar, passar por todas as comissões. Já passou por uma comissão de Seguridade Social e passou também por uma comissão de Finanças, mas ainda não passou pela comissão de Constituição e Justiça. E pode ser que lá tenha algum problema. Por quê? Porque não há uma previsão orçamentária. Não há no orçamento deste ano de 2021 uma verba destinada para o pagamento do 14º salário. Será que eles, os deputados, conseguirão algum argumento, um fato que consolide esta informação, que seja e traga a validade, que traga alguma verba para ser destinada e possa ser pago ainda em 2021? Eu vou dizer para você que eu acho muito difícil. Por quê? Vamos entender. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vai para o plenário da Câmara, e se aprovado, depois vai ser encaminhado para o Senado Federal. O Senado Federal vai apreciar. Se o Senado fizer qualquer alteração, este projeto volta para a Câmara, será apreciado novamente e só depois disso é que irá para o Poder Executivo, para o Presidente da República. E o governo federal já declarou que não é favorável ao pagamento do 14º salário. Portanto, ele pode vetar parcialidade ou totalidade do projeto. Se eventualmente for vetado, este projeto volta para o Congresso Nacional, que é formado pelos senadores e também pelos deputados, e eles podem apreciar e derrubar o veto da presidência. Ok, se fizer isso, vai promulgar a lei, e promulgando a lei, você já teria o dinheiro para receber. O problema é o prazo. Nós já estamos muito próximos do mês de novembro, e certamente não teremos tempo hábil para tramitar com tanta velocidade assim. É claro que nós também sabemos, quando há interesse político, quando há vontade política, as coisas andam muito rápidos lá em Brasília. Mas neste caso, como é um caso que favorece aos trabalhadores, nós não percebemos esta velocidade. Não quero ser pessimista, mas também, por outro lado, eu preciso trazer esta informação para você, pois você pode estar gerando uma expectativa que pode não ser concretizada. Este é a grande situação que você deve se ater. Agora, se você tiver qualquer outra informação que possa contradizer o que eu estou dizendo, fique super à vontade. Pode trazer, pode manifestar. Se você tiver algum conteúdo que está dizendo ao contrário, mas tem um fundamento legal e tem alguma garantia de que você realmente receberá este 14º salário ainda em 2021, eu vou ficar muito grato se você compartilhar aqui e ser a fonte quem está garantindo que isso acontecerá. Não há um cenário muito positivo devido ao tempo e aos aspectos que eu já mencionei neste vídeo. Agora, comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate. ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos. Sabe por quê? Porque eu quero te encontrar num próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.